E aí, tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Título de hoje é sobre WhatsApp. Sei que vocês gostam, seus loucos. Bom, seguinte, neste vídeo eu vou trazer aqui para vocês 5 aplicativos complementares para você estar melhorando a sua experiência ao utilizar o WhatsApp. Funções muito úteis que você vai conhecer hoje, neste vídeo. E sem muito bate-papo, já vamos começar aqui, pessoal. Eu quero que vocês se impressionem. Você vai se impressionar hoje. Deixa aquele like para a gente aí para fortalecer o vídeo, beleza? Mas se quiser dar no final do vídeo, avaliar no final também, não tem problema. Mas não esqueça de avaliar o vídeo como positivo ou negativo. E se você quiser conhecer outros vídeos sobre o WhatsApp, tem uma lista completa na playlist aqui na descrição do vídeo. Combinado? Já era. Primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês, ele se chama Venlon. Esse aplicativo vai ajudar você a melhorar as suas fotos no status do WhatsApp. Vocês sabem que o WhatsApp tem, digamos assim, uma péssima qualidade para ser educado com o WhatsApp quando você posta uma foto lá no status. Cara, fica borrada, fica ridícula a qualidade de fotos postadas no status do WhatsApp. Com esse aplicativo, o Venlon vai melhorar a qualidade da sua foto. Quer ver? Então vamos ver. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o aplicativo aqui, o Venlon, você abre ele, você seleciona uma imagem. Aí, aí, aqui, seleciona uma imagem. Vai aí na sua galeria, procura uma imagem bacaninha aí para a gente fazer o teste. Essa aqui, ó. Aqui na edição de foto, você vai escolher aqui o recorte da sua foto, tá ok? Eu sempre deixo aqui em Port Type. Tá ok? A última opção. Feito isso, é só você clicar no botãozinho aqui em cima. Ele vai processar aqui a foto, aguarda alguns segundos. Esse aplicativo tem um segredo que já, já eu te conto. Olha só, processando. Bacana. Processou? Agora é a hora de você enviar lá no status do WhatsApp. Você vem aqui em Char. E aqui você vai escolher o WhatsApp, né? Claro. Escolher o WhatsApp e coloca lá no status, brother. E envia. Olha o segredinho aqui. Ele transforma a sua foto em um mini vídeo. Exatamente. Por que ele transforma a sua foto em um mini vídeo? Porque o vídeo no status do WhatsApp é mais considerável. O WhatsApp deixa um pouquinho melhor a qualidade do que uma foto normal. Então por isso que ele transformou a sua foto em um mini vídeo aqui para a qualidade manter. Mas depois vai ficar como se fosse uma foto. Olha só. Enviei. Bacana. Tá lá no meu status. Agora é o seguinte. A gente tem que comparar essa foto, não é verdade? Então eu vou colocar uma foto normal aqui no status do WhatsApp para a gente fazer a comparação. Vamos lá? Olha só. Vou abrir aqui o meu status e vou procurar aqui a foto para me colocar aqui. De preferência a mesma foto, né? Cá está ela. Vou pôr. Beleza. E agora a gente vai comparar. Agora a gente vai ser mal doce. Vamos comparar. Beleza. A primeira foto. Essa foto aqui é a foto, né? Que eu vou colocar aqui do lado. Olha só. Essa aqui é a foto do aplicativo. Usando o aplicativo. Agora a foto sem o aplicativo. Como vocês podem observar, ficou mais borradinho. Ficou mais... Os traços não ficaram perfeitos como na primeira foto, né? Então a primeira foto está muito mais qualidade do que a segunda, que como vocês podem observar. Então esse é o aplicativo para melhorar suas fotos no status. Usa aí e diz para mim. Beleza? Eu usei e aprovei. Outra coisa que eu me divirto bastante no WhatsApp, brother, foi desde quando eu descoberto desse tal de figurinhas adesivos. Quem não se diverte com isso, né? Eu racho e o bico tem, olha. Bom, e a gente se diverte mais ainda e a gente fica até lá em cima, nas alturas, quando a gente cria o próprio sticker, né? O nosso próprio figurinha. Que bacana, né? Não é legal? Você manda a sua própria figurinha lá no grupo, lá. Ah, cara, eu acho o máximo. Então hoje eu vou mostrar para você como criar uma figurinha bem, mas bem facinho mesmo. Qualquer um pode fazer isso. Olha que bacana esse aplicativo. Stick Live é o nome dele. Eu vou abrir e vou criar aqui uma figurinha para vocês verem que não tem segredo nenhum utilizar esse aplicativo. Olha lá, você vem aqui em mais. Aqui você pode escolher uma figurinha normal ou animada. Eu vou escolher a normal aqui, tá? E você vai escolher uma foto aí da sua galeria. Olha só, vou escolher essa foto aqui. Bacaninha. Agora eu tenho três opções aqui. Automático, manual e recortar. Para que serve isso, louco? É o seguinte, para você retirar o fundo da sua foto. Para ela ficar só você no destaque aí. Só o objeto que você quer no destaque. Então eu vou escolher automático aqui. Vai remover automaticamente ali o fundo da minha foto, como vocês puderam observar. Agora aqui eu posso clicar em ajustar. Que não há necessidade, porque cortou certinho. Mas eu posso acrescentar texto. Posso escrever um texto aqui, qualquer coisa aqui, tá? E tá colocando aqui, mudar a cor do texto, a fonte do texto. Enfim, use e abuse aqui. Outra coisa que eu posso fazer é adicionar emoji. Se quiser adicionar um emoji, um coraçãozinho, alguma outra coisa aí relacionada ao emoji. Chega a madeira. Fez sua figurinha, só que você clicar em avançar. E pronto, brother. Aqui você clica em salvar. Aí você envia essa figurinha para um pacote. Se você não tiver um pacote, você cria o pacote aí e faz três figurinhas. A partir de três figurinhas, você já pode mandar esse pacote lá para o WhatsApp. Beleza? Bacana. Aí você entrou aqui no pacote, dia que você clica em adicionar ao WhatsApp. Pronto. Adicionou o WhatsApp. Aí tu vai lá no WhatsApp nas suas figurinhas e o pacote que você criou vai estar lá. Bonita. Pronto para usar. Uma das funções que está para chegar para o WhatsApp é aumentar a velocidade das mensagens de voz que você recebe. Porque às vezes, você tem lá aqueles amigos, amigas, tu vai lá, que te mandam aquela mensagem de voz. De três, quatro, cinco minutos, sete minutos. Tem ou não tem? Fala a verdade. Sempre tem um que fica a vida inteira ali com o botãozinho do microfone apertado e mandando mensagem. E você só vê, fica lá. Nossa, tá gravando o áudio. Na hora que manda, sete minutos. Você fala, meu Deus, para mim eu vi tudo isso aqui, sete minutos perdido da minha vida. O que eu faço? Eu utilizo esse aplicativo aqui que se chama Talk Faster. Com ele você pode aumentar a velocidade da sua mensagem de voz que você recebeu aí. Super show, né? Muito simples. O que você faz? Você vai lá na descrição do vídeo, clica no aplicativo, redestado para Play Store, instala o app e não precisa fazer mais nada. Quando você receber uma mensagem de voz aí no seu WhatsApp, pode ser em grupo ou mensagem dos seus contatos aí, você vai clicar e segurar sobre a mensagem e vai compartilhar com o aplicativo Talk Faster. Compartilhou com ele, ele já vai aparecer aí na sua telinha, como vocês podem observar, as velocidades disponíveis aqui para você estar aumentando a velocidade da sua mensagem de áudio aí. Legal, né? Você pode aumentar até 2.00. Bacana, show de bola isso, cara. Ajuda. Já pensou deixar o contato que você está conversando surpreso? É, que tal mudar as fontes de escrita do seu WhatsApp? Maneiro, né? Bom, vou mostrar para vocês o aplicativo Fontes. Com ele você pode estar trocando a fonte de escrita do seu WhatsApp e estar impressionando os seus amigos. Clica aqui em Fontes, esse é o aplicativo. Primeiramente você vai escolher uma fonte aqui. Aqui você tem as opções de todas, fontes exclusivas e decorações. Você escolhe uma fonte aqui, aquela que mais cabe bem para você, que você acha mais interessante. Deixa eu escolher uma aqui. Olha só, selecionei essa fonte aqui. E agora aqui em cima, nesse espaço aqui, eu escrevo o que eu quero enviar para o meu amigo. Vou colocar lá, né? Oi, bom dia. Oi. Boa noite, né? Já estamos à noite aqui. Oi, boa noite. Muito bem. Escrevi ali o que eu quero. Aí eu já tenho a opção de copiar aqui, salvar ou excluir. Clica em copiar. E daí, meu brother, você vai lá no seu WhatsApp e você cola aí, ó. E envia lá para o seu brother. Olha só. Com fonte diferente. Ele vai bater o olhar e falar, meu. Como que tu fez isso? Aí você vai dizer, ah, aprendi lá no canal Play Android. E você vai compartilhar esse vídeo com ele. Haha, moleque. É isso aí, então, pessoal. Troque a fonte do seu WhatsApp e impressione seus amigos. Último aplicativo de hoje é o Transcriber. Acho que muita gente conhece esse aplicativo. E é um aplicativo bastante útil para se utilizar no WhatsApp. Sim, por quê, Marcio? Porque esse aplicativo, ele transforma as suas mensagens de áudio, as suas mensagens de voz que você recebe, em texto. É, brother. O que você faz, então, Marcio? Você instala esse aplicativo e não faz mais nada. Quando você receber uma mensagem de voz no seu WhatsApp, você simplesmente vai clicar e segurar sobre ela e vai compartilhar com o Transcriber Transcrever. Tá ok? Ele tem duas opções. É reproduzir e é transcrever. Então, use Transcriber Transcrever. E, brother, para sua surpresa, olha só, ele vai processar aqui e vai converter aquele áudio em escrita. Olha só que legal. Que show de bola, né? Salvo áudio que eu mandei aqui. Tudo bem? Essa mensagem é apenas um teste. Bacana. E se eu quiser, olha só, olha o recheinho. Se você quiser traduzir isso aqui, você tem a opção de traduzir. Olha lá. Português, que é a minha linguagem, para o inglês. Olha lá. Clica em traduzir. E, em segundos, ele traduz aqui para o inglês. Muito louco. É, mas era isso mesmo, que era a mensagem de áudio que tu tinha recebido lá? Lógico que era. Vou mostrar para vocês. Quer ver? Volta aqui. Volta aqui, seu louco. Olha aí a mensagem, olha. Esta mensagem é apenas um teste. Pessoal, é isso aí. Vamos encerrar aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tem bastante vídeo legal aqui sobre o WhatsApp, truques. Cara, tem truques. Truques no WhatsApp. Quem gosta? Bacana, né? Vocês querem que eu faça mais vídeos como esse? Comenta lá nos comentários, beleza? Deixe sua opinião lá sobre esse vídeo, sobre se quiser que eu faça mais vídeos relacionados a esse tema do WhatsApp, nesse formato aqui, beleza? Diz para mim lá nos comentários. É muito importante eu saber a sua opinião. Firmão? É isso, então. Deixa aquele like nervoso aí para a gente, beleza? E já estamos preparando o próximo vídeo. Aqui no canal PlayAndroid não para, meu brother. Fiquem com Deus sempre. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto